Direito e tecnologia. Esses são dois temas, são dois assuntos debatidos em um congresso internacional que ocorre em Três Lagoas. O evento reúne pesquisadores, doutores, mestres, além de acadêmicos. Mas o evento, gente, é de graça, viu? E está aberto para toda a sociedade. Quem tem as informações sobre este evento é a Kelly Martins. O congresso é realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e um dos temas é o impacto da Covid-19 nas tecnologias e também no direito. Eu vou conversar melhor sobre este assunto agora com o advogado Gustavo Gotardi, que também é doutor em Direito aqui em Três Lagoas, presidente da OB e um dos palestrantes desse evento aqui na cidade. Qual a importância, Gustavo, desse tipo de evento ser debatido principalmente com a sociedade que pode participar? Muito bom dia a todos, todos os ouvintes. Esse tema é de fundamental importância para o sistema jurídico como um todo e para a sociedade nesse momento, pois envolve tecnologia e direito, porque o sistema jurídico foi obrigado a ser alterado de maneira abrupta, tendo que todo o procedimento de todo o sistema judiciário se adequar a esses processos virtuais em razão dessa pandemia Covid-19. Então, para que o sistema jurídico não parasse de maneira definitiva, encontrou soluções que têm o lado positivo e também temos o lado negativo. E esse congresso é de fundamental importância, elaborado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, especificamente campus aqui de Três Lagoas, convido a todos para que participem desse evento, que é muito importante para todos nós. Nós estamos falando também de desafios até mesmo para quem está no meio jurídico. Sim, exatamente. Já era muito difícil nós nos acostumarmos com esse peticionamento eletrônico, já não estava tão fácil. E, de repente, tudo se virtualizou. Então, as audiências de instrução, que sempre foram realizadas de forma presencial, se transformaram por meio de videoconferência. Sustentações orais nos tribunais superiores, todos por meio de videoconferência. E assim nos tribunais, no STJ, no Supremo Tribunal Federal. Então, houve uma alteração. Então, este ano de 2020, a tecnologia foi implementada de uma forma que eu acredito que nos próximos 15, 20 anos não aconteceria, se não tivesse acontecido essa pandemia. Então, é o lado positivo de tudo isso. Se é que existe algum lado positivo, essa concretização e implementação dos meios tecnológicos, eu acredito que, com o tempo, as coisas vão se adequando e esperamos que o processo consiga ser resguardado dentro desse ambiente totalmente virtual. Obrigada pelas informações. Eu converso também agora com a professora Caricelli Longo, professora de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, também faz parte da organização deste evento. Professora, é importante a sociedade ficar bem atenta nesses impactos que envolvem direito, tecnologia, assuntos bem emblemáticos. Então, qual foi o principal objetivo de realizar esse congresso aqui em Três Lagoas? Excelente a sua pergunta, porque esse primeiro congresso interinstitucional entre direito e tecnologia foi idealizado justamente em razão desses desafios que nós enfrentamos em razão da pandemia, que nos levaram tanto na seara acadêmica, institucionalmente, quanto aos desafios que nós enfrentamos, encontramos perante todo o corpo social, sobretudo na área do direito. Então, a professora Heloísa Portugal idealizou e coordenou, de forma geral, todo esse projeto e juntamente com outras instituições, juntamente a Universidade Federal, diversos cursos. Abraçaram a ideia justamente para abordar, discutir essas transformações em que nos vemos envolvidos, tanto na área do direito, como na área da educação e esses desafios que a tecnologia nos fez repensar e explorar. E como que a pessoa que está interessada pode participar? O evento é totalmente online e totalmente gratuito. A pessoa pode fazer a sua inscrição pelo link que nós disponibilizaremos e a partir da inscrição ela pode escolher qualquer um dos painéis que seja do seu interesse, porque envolvem aí diversos temas, não apenas o direito, mas educação, tecnologia. Então, tem uma gama aí de assuntos e possibilidades a serem explorados e estudados aí. Inclusive, tem até palestrantes internacionais. Sim, ontem mesmo nós tivemos um palestrante da Colômbia que falou, que abordou muito sobre a inteligência artificial e esses impactos dessas tecnologias para toda a nossa sociedade. Muito obrigada pelas informações, professora. Então, reforço. Esse congresso termina nesta quarta-feira e a pessoa interessada pode fazer a inscrição pela internet no site da UFMS. Lá, há vários painéis e a pessoa escolhe o tema preferido.